Vem, marca a lenha, rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió É curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha, rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha, rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió É curtir o verão Vem, 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 vem Vem, marca a lenha, rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem, marca a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem, marca a lenha pro fogão, vem fazer armação Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.